Antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Temo o mesmo por ele, concordou Fiel, mas quem pode impedir aquilo que será? Jeremias capítulo 29, versículos 18 e 19 para a meditação. E persegui-los-ei com a espada, com a fome e com a peste. E da-los-ei para deslocarem-se por todos os reinos da terra, para serem uma maldição e um espanto, e um assobio e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos as minhas palavras, diz o Senhor, mandando-lhes eu, os meus servos, os profetas, madrugando-os e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 18. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Bem, vizem fiel, vamos deixá-lo e falar de coisas que nos preocupam mais neste momento, sugeriu o cristão. Diz-me o que encontraste no caminho, pois sei o que o fizeste, do contrário, teria sido incrível. Evitei o pântano porque percebi que havias caído nele, e cheguei à porta sem maiores perigos. Apenas encontrei uma pessoa, cujo nome era Libertina, que quis me prejudicar. Que bom que escaparte da sua rede, disse cristão. José foi tentado por ela, mas escapou como tu. Isso, porém, quase lhe custou a vida. Mas o que te fez ela? Não podes imaginar, a não ser que já tenhas passado por isso. Que língua sedutora ela tem? Tentou me convencer a acompanhá-la, prometendo-me todo tipo de satisfação. Mas ela não te ofereceu a satisfação de uma boa consciência, observou o cristão. Sabes o que quero dizer, todas as satisfações carnais. Graças a Deus escapaste, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá na sua fossa. Não sei se escapei completamente. Por quê? Achei que não havia acedido aos desejos dela, falou o cristão. Não, não me desonrei, afirmou o fiel. Lembrei-me daquele antigo escrito que eu havia visto, que diz, os seus passos estão impregnados do inferno. Assim fechei os olhos para não ser enfeitiçado por sua beleza. Então ela me insultou e eu segui meu caminho. E não sofreste nenhum outro ataque? Bem, quando cheguei ao sopé da colina, chamada dificuldade, encontrei um senhor, muito idoso, que me perguntou quem eu era e aonde eu ia. Contei-lhe que era um peregrino, em viagem à cidade celestial. O ancião indagou em seguida. Pareces uma pessoa honesta. Gostarias de morar em minha casa por um salário? Perguntou ele. Então eu perguntei o seu nome. E ele me respondeu que era Adão, o primeiro homem, e que vivia na cidade do engano. Inquiri sobre seu ofício e qual seria o salário que me pagaria. Disse que o trabalho que realizava era prazeroso, e que como pagamento faria de mim seu herdeiro. Interpelei-o sobre sua casa e sobre os servos que lhe atendiam. Falou que sua casa era abastecida com as melhores iguarias do mundo, e que seus servos eram de sua própria concepção. Indaguei se tinha filhos, e ele admitiu ter três filhas. Luxúria da carne, luxúria dos olhos e orgulho da vida. E poderás casar-te com as três se quiseres. Perguntei por quanto tempo queria que eu morasse com ele. E me respondeu que pelo tempo que ele vivesse. Bem, por fim, a que conclusão chegaram tu e o ancião? Quis saber cristão. Ora, primeiro me senti um tanto inclinado a aceitar o convite, pois achei que ele dizia a verdade. Mas ao olhar sua frente, enquanto eu falava com ele, vi escrito, Despe o velho homem com os seus feitos. Versículos para a meditação Gênesis capítulo 39, versículo 11 ao versículo 13 Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali, e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que vendo ela, que deixara sua roupa em sua mão, e fugira para fora. Provérbios 22, versículo 14 Cova profunda é a boca de mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Provérbios capítulo 5, versículo 5 Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Jó capítulo 31, versículo 1 Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem. Efésios capítulo 4, versículo 22 Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. 1 João capítulo 2, versículo 16 E disse aos que vendiam pombos, Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Colossenses capítulo 3, versículo 9 Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. E então, apressou o cristão, então, uma certeza flamejou em minha mente, não importa o que ele diga, e o quanto me lisonjei, quando chegar à sua casa, vender-me-á como escravo. Assim, pedi que se abstivesse de falar, pois eu não chegaria nem perto da sua morada. Ao ouvir minha resposta, insultou-me, e disse que mandaria alguém atrás de mim, para encher meu caminho de dificuldades. Virei-me para me afastar dele, mas assim que comecei a andar, senti que me agarrou a carne, e deu um tal puxão, que achei que havia arrancado uma parte de mim. Isso me fez exclamar, ó homem miserável, desse modo, continuei a subir à colina. Quando estava na metade do caminho, prossegui o fiel. Olhei para trás, e vi alguém em meu encalço, rápido, como o vento. Assim, ele me alcançou, quando cheguei ao lugar, onde fica a pérgola. Eu parei lá para descansar, interrompeu o cristão, mas adormeci, e perdi o pergaminho que levava, junto ao meu peito, sob as vestes. Sim, meu bom irmão, mas ouve-me, continuou o fiel. Logo que o homem me alcançou, golpeou-me, e me deixou caído como morto. Quando me recobrei um pouco, perguntei-lhe, por que havia feito aquilo? Ele respondeu que era por conta, da inclinação secreta, que tive por Adão, o primeiro. Dito isso, desferiu outro golpe mortal, no peito, e em seguida derrubou-me, por isso fiquei caído a seus pés, como se estivesse morto, como antes. Quando voltei a mim de novo, pedi misericórdia, mas ele disse que não tinha como demonstrar piedade, e desferiu outro golpe, que me derrubou. Com certeza, ele teria dado cabo de mim, mas alguém surgiu, e ordenou-lhe que parasse. Quem é esse que interrompeu o ataque? Quis saber cristão. De início, eu não o reconheci, mas então percebi os ferimentos, nas suas mãos, e no seu flanco, e concluí, que era o nosso senhor. Dessa forma, subi a colina. Aquele homem era Moisés, explicou o cristão. Ele não poupa ninguém, tampouco sabe demonstrar piedade, aqueles que transgridem a sua lei. Sei bem disso, admitiu Fiel. Não foi a primeira vez que o encontrei. Ele foi até mim, quando eu vivia, seguro em meu lar, e me disse, que queimaria minha casa, se o lar permanecesse. Mas não viste a casa no alto da colina, no lado onde encontraste Moisés? Sim, e também os leões que guardavam o caminho. Achei, porém, que os leões estavam adormecidos, pois era quase meio-dia, e como ainda faltava muito para o anoitecer, passei pelo porteiro, e continuei descendo a colina. De fato, ele me disse que te viu passando, mas teria sido bom se houvesse batido na casa, pois seus moradores teriam mostrado tantas preciosidades que te lembrarias delas até o dia da sua morte. Mas conta-me, não encontraste ninguém no vale da humildade? Sim, encontrei descontente, respondeu Fiel, que tentou me persuadir a voltar com ele, afirmando que não havia honra naquele vale. Também disse que, se eu continuasse, estaria desobedecendo a ele e a seus amigos, orgulho, arrogância, presunção, glória mundana, e outros que ele sabia que se ofenderiam demais caso eu fosse tolo o bastante para cruzar aquele vale. E o que lhe respondeste? Quis saber, cristão. Eu lhe disse que, embora as pessoas que ele mencionou pudessem afirmar de parentesco comigo e estivessem certas quanto a minha ligação com a carne desde que me tornei peregrino, elas me desertaram, pois eu também passei a rejeitá-las. Romanos, capítulo 7, versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por isso, elas nada mais representam para mim, como se nunca houvessem pertencido à minha linhagem. Também falei, continuou fiel, que ele estava menosprezando o vale, porque a humildade vem antes da honra, assim como um espírito arrogante antecede a queda. Desse modo, disse eu, que preferia cruzar esse vale para atingir a honra prometida pelo mais sábio que escolher aquilo que esse descontente alegava ser mais digno de nossos afetos. e não encontraste nada mais no vale? Perguntou o cristão. Sim, eu encontrei, encontrei vergonha, confirmou fiel, mas de todos com que me deparei em minha peregrinação, ela é a única que tem o nome errado. Com os outros, pude contra-argumentar e debater. Essa vergonha, porém, era muito cínica e não me continha, ou melhor dizendo, ela não se continha. Por quê? O que ela te disse? Ora, ela argumentou contra a própria religião, explicou fiel, disse que se ocupar com religião era algo lamentável, vil e desprezível para o homem, disse que uma consciência sensível era para efeminados e que vigiar as palavras e os modos para se afastar da intimadora liberdade com a qual os espíritos corajosos de todas as épocas estão acostumados, não merece nada além do escárnio. Também observou que apenas uns poucos homens poderosos, ricos ou sábios, concordariam comigo, tampouco também qualquer um deles, persuadido como um tolo, a voluntariamente aventurar-se a perder tudo em troca de sabe-se lá o que. Além disso, criticou o mau estado e a condição precária dos peregrinos que conhecia, bem como sua ignorância e repulsa por compreender a época em que vivem e a ciência natural. Sim, e me disse muitas outras coisas, como o enquanto era vergonhoso lamentar-se e lamurear-se ao ouvir um sermão e como era embaraçoso chegar em casa suspirando e gemendo. Observou ainda como era indigno pedir perdão a meu vizinho e pelas minhas faltas restituir aquilo que lhe tomei. Também disse que a religião afasta o homem dos nobres por conta de uns poucos vícios os quais são chamados por nomes a menos e o faz respeitar os desprezíveis porque pertencem a mesma fraternidade religiosa. Isso não é vergonhoso? Perguntou por fim. E o que lhe disseste em que lhe o cristão? Não soube o que responder de pronto admitiu o fiel. Sim, ela me afetou de tal modo que o sangue me subiu ao rosto. Essa vergonha quase me dominou mas então me ocorreu que aquilo que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Ponderei que vergonha falara sobre os homens mas não me dissera nada sobre Deus ou sobre o mundo de Deus. Pensei além disso que no dia do juízo não seremos condenados a morte ou a vida de acordo com os espíritos terríveis deste mundo mas conforme e sabedoria e a lei do altíssimo. Refleti enfim que o que Deus diz é melhor e é o melhor de fato o melhor embora todos os homens do mundo sejam contrários a isto vendo que Deus prefere a religião a consciência tranquila que aqueles que se fazem de tolos pelo reino dos céus são os mais sábios e que o pobre que ama a Cristo é muito mais rico que o homem mais poderoso do mundo que o odeia eu disse a ela vai embora vergonha tu és inimiga da minha salvação devo dar-te ouvidos em lugar de escutar meu senhor soberano como poderei olhar em seus olhos quando ele vier como poderei esperar que ele me abençoe se eu me envergonho dos seus modos e dos seus servos provérbios capítulo 16 versículo 18 a soberba procede a ruína e a altivez do espírito precede a queda provérbios capítulo 18 versículo 12 antes da ruína eleva-se o coração do homem e adiante da honra vai a humildade Filipenses capítulo 3 versículo 7 e 8 mas o que para mim era ganho reputeio perda por Cristo e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu senhor pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considera como escória para que possa ganhar a Cristo João capítulo 7 versículo 48 creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus o século 17 em cujo quarto fidal Bunha escreveu o peregrino marca o nascimento da ciência positiva como a conhecemos com base nos trabalhos de Copérnico Galileu Kepler e Newton que com suas descobertas e metodologias propuseram uma visão de mundo diferente da bíblica e com isso suscitaram um grande debate na época Lucas capítulo 16 versículo 15 e disse-lhes vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens mas Deus conhece os vossos corações porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação mas essa vergonha no qual eu falava era uma matreira ousada prossegui o infiel quase não consegui evitar sua companhia continuou a me assombrar sussurrando em meus ouvidos uma ou outra fraqueza que acontecem e que acometem a religião eu lhe disse então que sua tentativa de continuar com aquilo era vã pois nas coisas que ela desdenhava eu via a maior glória e quando me livrei dela comecei a cantar assim as provações que enfrentam um homem leal que é obediente ao chamado celestial são muitas e todas a carne adequadas e ressurgem ressurgem sempre renovadas tanto que agora ou noutra hora podemos ser por elas tomadas vencidos levados a nos perder ah que os peregrinos que os peregrinos então sejam vigilantes e assim renunciem bravos que são fico feliz meu irmão que enfrentaste essa velhaca com tanta coragem disse cristão por tudo o que me contaste acho que seu nome não condiz com ela pois é audaciosa a ponto de nos seguir pelas ruas e tentar nos envergonhar diante de todos isto é de nos fazer ter vergonha do que é bom mas se ela não fosse audaciosa não faria o que tenta fazer vamos porém resistir a ela agora porque apesar das suas bravatas só afeta os loucos e a ninguém mais os sábios herdarão a honra mas os loucos tomam sobre si a vergonha acho que devemos clamar por ajuda contra a vergonha a ele que quer que lutemos pela verdade na terra ponderou fiel o que dizes é verdade concordou cristão mas não encontraste mais ninguém no vale não não encontrei havia sol por todo o caminho através do vale e também por todo o percurso do vale da sombra da morte que bom para ti comentou cristão comigo foi diferente logo que entrei naquele vale travei combate com o demônio apolion achei que me mataria especialmente quando me derrubou e quase me fez em pedaços pois quando caí minha espada me escapou da mão o demônio disse que tinha me vencido mas apelei a deus e ele me ouviu e me livrou de todas as minhas dificuldades então entrei no vale da sombra da morte e percorri quase a metade do caminho na escuridão diversas vezes achei que morreria naquele lugar mas por fim o dia raiou e o sol se ergueu e pude continuar com mais facilidade e tranquilidade e o sol e o sol e o sol é